22 milhões de brasileiros tiveram acesso este ano a medicamentos por meio do programa Farmácia Popular. Com isso, mais de 2 milhões de pessoas que haviam deixado de ser atendidas nos últimos anos conseguiram acesso a remédios com custo reduzido ou de graça, no caso dos beneficiários do Bolsa Família. É um aumento de quase 9% em relação ao ano passado. Quase 31 mil estabelecimentos estão cadastrados em 4.500 cidades brasileiras.